Cego, cego, tempo fechou, escureceu, aí moio, chiou, chiou, não convenceu Prego se pregou, no que nasceu, se apegou, deixou meu, Deus que deu Eu jogou, cê não jogou, perdeu, falhou, fudeu, problema é seu Tilema que te impede, só na bad vê o que aconteceu E olha lá, se apega no fato, não é fácil mudar Fez de relance, só o que tá no alcance, ainda nem enxergar Tato, balada, olfata, audição, junta a visão, leva em tempo Subverter que é conversão, contato superficial, não, de quarto grau Quem me amarra o racional, esbarra no espiritual, introspecção, ritual Tudo tão habitual, mas cê não traz, porque cê faz pensar demais, só te faz mal Errou, a vida é pura, só loucura, se segura O tempo vai passar, o tempo vai passar Visão futuro é minha cultura e me tortura Eu nem quero pensar, eu nem quero pensar Subversão da afirmada, num débito há anos, comigo não Mas pra tudo que delata o dano, não é pessoal, é social Para além do capital, reconstruir conceito Esperar nada no final, não justifica, subentendido e esquecido na pauta De quem ele fica? Tentar combater o efeito, ser na causa, tio Ser questionado por falhos nas atitudes, atrofia o potencial Tentar provar virtude e autoridade, essa razão vem suja de vaidade Energência, a consciência traz responsabilidade Apegado aos assassinos, na minha ignorância, parar o declínio Ofício a serviço da mudança, informação traz revolta Conhecimento tormento, pente rasatrito, sabedoria argumento E não, a verdade pessoal intransferível, que só exposta Pra massagear o ego irredutível, cumpre a proposta Hipnotiza quem gosta, eu não vi que essa ciência é bem mais composta Na barriga da besta, a real não pede isso, compromisso O próprio fluxo te afasta pra encosta Para além de cada capa, etiqueta e frase de efeito Quanto pese esse conceito? E um puro na ilusão, ingênuo na alienação Fé no pensamento estreito, é o defeito das frases Para na minha interpretação Eu, a vida é dura, é só loucura, se segura O tempo vai passar, o tempo vai passar Visão futura é minha cultura e me tortura Eu nem quero pensar, eu nem quero pensar